Ô meu filho, é o lá, é o lá Ô é tu A cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz Vermelhão O velho comunista se aliançou A roupa do robô do meu amor O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor A cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz Vermelho, vermelhão, supermelhão, de vermelhão O velho comunista se aliançou A roupa do robô do meu amor O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha viva palma de coração Meu coração é vermelho De vermelho vive o coração Tudo é garantido após a roda vermelha É melhor o vulgar A ideologia do papel é melhor É melhor o paixão O fogo de artifício da vitória é melhor É melhor o vulgar A ideologia do papel é melhor É melhor o paixão O fogo de artifício da vitória é melhor A cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz É melhor o vermelhão, supermelhão, supermelhão, de vermelhão O velho comunista se aliança, a roupa do robô do meu amor O brilho do meu canto tem o som e a expressão da minha cor É melhor o vermelho A cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz É melhor o vermelhão, supermelhão, de vermelhão Como é que é, papá? Olha lá, turma Dá um alô pra papá, levanta essa mão Dá um abraço, papá de Belém, Salvador Meu coração é vermelho Que vermelho vive Meu coração é vermelho É garantida, faz a rosa vermelha Vermelho, o vulgar A ideologia Vermelho, a paixão O fogo de artifício Na palma da mão, vocês Acorda o meu batuque Acorda o meu batuque, tem o toque, tem o som Canta pra mim, vai Um velho comunista se aliança, a roupa do robô do meu amor O brilho do meu canto tem o som e a expressão da minha cor O brilho do meu canto tem o som e a expressão da minha cor Beber A palma da palma da cor do meu batuque tem o toque, tem o som na minha voz Vermelho, 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 com o velho comunista se aliança, a roupa do meu amor O brilho do meu canto tem o som e a expressão da minha cor Meu coração Meu coração é vermelho Que vermelho, filho, o coração Tudo é garantido, falta a rosa vermelha Tudo é garantido, a prazer vermelho, vermelho, com o curral A ideologia do folclore é vermelho, 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 o povo já se fixe na vitória, vermelho, vermelho